Piedade, Senhor, piedade Pelas vezes que eu maltratei meus coleguinhas Piedade, Senhor, piedade Pelas vezes que eu maltratei meus coleguinhas Piedade, Senhor, piedade Pelas vezes que vos ofendi Pelas vezes que não respeitei meu papazinho Piedade, Senhor, piedade Pelas vezes que vos ofendi Pelas vezes que eu fiz chorar meu irmãozinho Piedade, Senhor, piedade Pelas vezes que vos ofendi Piedade, Senhor, piedade